COMO EM GROSPELRAGEM Oh shit! Quer ver? Quer ver? Abertou o tatu? Aberté! Vá aí, você está no meu coração? É, você está. Você está no meu coração? Não, não. Ele. E aí, você conhece? A gente não conhece. A gente não conhece. Mas, vamos falar assim. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. E aí, você conhece? Nós conhece. A gente não conhece. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos, vamos. O que é? O, você conhece um pouco não conhece? Vamos. Vamos fazer isso aqui. Vamos. Vamos. e aí o que eu quero mais um hello eu vou fazer isso com duas horas eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso o que eu quero fazer isso Não há nada. eu vou fazer isso O que é isso? E aí 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 E aí